Solidariedade faz a diferença. Ex-sorocaba Nelson Nolé já ajudou a melhorar a autoestima de muitas pessoas. Entre elas, as que nasceram com alguma defamidade. 30% da produção da empresa de próteses vão para quem não tem condições de pagar. Thaís, Marcos e Annelise. Essas são algumas das centenas de pessoas que foram atendidas por Seu Nelson. Uma atividade inteira dedicada ao trabalho em ajudar pessoas. Depois de precisar amputar as pernas e os braços, Thaís não desanimou. A dificuldade em se locomover nunca foi obstáculo para a jovem. Mas foi com o apoio que recebeu aqui na empresa de Seu Nelson, especializada na fabricação de próteses, que ela voltou a andar e a fazer outras atividades. Marcos, de 10 anos, nasceu sem as pernas e parte de um dos braços. O menino do Maranhão viajou mais de 3 mil quilômetros em busca de um sonho que se realizou em Sorocaba, em apenas uma semana. Andar e poder brincar como uma criança normal. E foi nos programas de auditório, como Porta da Esperança, de Silvio Santos, que Seu Nelson começou a oferecer ajuda às pessoas que, mesmo sem recursos, acreditavam que era possível. É um ramo que nos procuram muito, pessoas carentes, e nós vimos a dificuldade que o Estado tem de atender essas pessoas. E sempre com a sobra de materiais, sobra de tempo que nós temos, nós começamos a atender pessoas que não têm condições carentes. Isso se tornou um trabalho que 30% do que fazemos são doados para as pessoas que nós escolhemos, sem qualquer vínculo político, e atendemos essas pessoas. Temos crianças, por exemplo, que começaram como crianças, hoje são adultos, nós continuamos atendendo até hoje, nunca largamos pela metade. A dona de casa, Maria dos Santos, veio sozinha do interior da Bahia em busca de ajuda. Ela perdeu uma das pernas em um acidente de trânsito. Para ela, a ajuda que já recebeu, antes de colocar a prótese, já valeu a viagem. Graças a Deus, quando eu cheguei aqui, ele me deu essa surpresa, e disse que ia me dar essa prótese para mim. Então foi a minha maior alegria na minha vida, então incentiva as pessoas, que nunca desistam dos seus sonhos, sempre perseverem, não é? Tenham muita fé em Deus, principalmente, porque o meu sonho, graças a Deus, Nossa Senhora, foi realizado. Graças ao meu bom Deus. O que o senhor Nelson é para você hoje? Hoje, para mim, o senhor Nelson, não como pessoa, no caso, a carne, mas em espírito, ele tem uma missão a cumprir nesta terra. Para mim, ele é um anjo, foi um anjo para a minha vida. Anjo também, senhor Nelson, é para Annelise, que comoveu o país depois de ganhar uma casa no programa Domingo Legal do SBT. Vamos abrir! A menina que já recebeu as próteses das duas pernas, também vai ganhar as dos braços quando completar 14 anos. Estamos estudando, estamos aguardando novas tecnologias, porque o que tiver de mais moderno no mundo, nós vamos colocar para Annelise. Ele anda de branco, só não tem nada, é como se fosse um anjo. O trabalho dele é maravilhoso, não tem assim, acho que dinheiro, não tem explicação que se explique. Somente quem vai lá, quem nos conhece pessoalmente, sabe o que é a conforpesa para um paciente que nem a Annelise. A lista não para, e a produção também. Para fazer tanta gente feliz, seu Nelson conta com a ajuda dos filhos, da esposa e de uma equipe de funcionários disposta a trabalhar. Eu me sinto bem, simplesmente bem só, e acho obrigação todo mundo ajudar um pouquinho. Parabéns à família do seu Nolet.